Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje estou trazendo para vocês um long play de Master System com este clássico que é o jogo Shinobi. Esse aqui é o primeiro jogo da franquia Shinobi que saiu, ele lançou geralmente para arcades e depois ele foi portado para Master System e até a versão também de Nintendinho, só que eu humildemente acho a versão do Master System bem superior, tá? Deixa eu ter certeza que está gravando, eu vou fazer isso o vídeo inteiro, só para checar se está gravando tudo. Tudo certinho, a gente tem que se certificar, né? Ok, vamos começar. Vamos lá. Eu acho esse jogo tão difícil, gente, nossa senhora, eu acho ele bem desafiador. A versão que eu estou jogando aqui seria como se eu estivesse jogando no Master System japonês, né? Então se vocês estiverem estranhando o som, eu estranho, porque a gente está acostumado com aquele som do Master System clássico, né? A gente está acostumado com aquele som que a gente fala que é o som clássico, né? A gente está acostumado com aquele som que a gente fala que é o som clássico do Master System, então eu estranho esse som aí com o chip da Yamaha. Que é uma grande, nossa, o Master System tem uma capacidade sonora fantástica. Quase. Ai, o jogo deu uma travada bem na hora. Ô, meu pai. Consegui. Tá ficando mal esse começo aqui, hein? Minhas cachorras estão latindo, acho que você deve estar ouvindo, né? Qualquer coisa eu pauso o jogo e vou lá ali olhar o que elas estão reclamando. Ai! Ai, eu odeio isso daqui, gente. Esses especiais aqui, porque eu sou muito ruim, eu nunca consigo nada. É. Vocês não vão ver eu passar de nenhum dessas fases bônus para eu pegar os ninjutsu, né? Vocês não vão ver eu passar em nenhum desses aqui, porque eu sou muito ruim, gente. Vamos lá. O que foi? Vocês não vão me fazer ela pausar o jogo agora. Não dá licença. Não dá licença. Gente, o que que foi? Bom, gente, voltei. Não era nada que elas... Ai, Jesus, isso que elas estavam latindo. Não, não é? Não é nada que elas estão��ando. Não era nada que elas estãopetto a ela. Não, né? Não, né? Não, né? Eu não sei. Vamos lá. Ah, eu não fico muito boa nos chefes desse jogo, não. Pronto, morreu. Vamos lá. Agora, gente, eu tô com o power-up da faca. E como eu não sei matar o Mandara de outro jeito que não seja faca, o Mandara é o terceiro boss. Ele deve ser um dos mestres mais difíceis de todos os jogos que já foram feitos. Eu considero. Então eu vou pular alguns power-ups que eu sei que são de arma, tá vendo? Porque eu quero conseguir matar o Mandara da melhor forma. O problema é que fazendo isso, eu vou ter que fazer isso o jogo inteiro. Mas os outros power-ups eu vou pegando normal. Só os dos meus tiros de longa distância, da minha arma de longa distância, que eu tenho que tomar cuidado com os power-ups. Ave Maria. Eu nem tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Oh, meu pai. Oh, meu pai. Oh, meu pai. Gente, não faz isso comigo. Quase. Meu pai. Deixa eu olhar aqui se tem alguma coisa. Vou tentar olhar por aqui. You failed. Obrigada. Ai, meu pai. Vocês ficam latindo, vocês... Vocês me deixam nervosa. Bom. Ai, meu pai. Vou começar com o travamento, né? Eu não sei, sinceramente, meus amigos. Como eu tô com muita interrupção aí o tempo inteiro. Que nem cachorro as latindo o tempo inteiro. Eu não sei se eu vou gravar. A minha intenção é gravar um long play. Jesus do céu. Tô olhando pra câmera e não tô prestando atenção. Minha intenção é gravar um long play mesmo. Mas qualquer coisa eu divido o vídeo em duas partes, tá? Aqui embaixo não tem mais nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Ah, morri. Oxi. Ai, seu legal, seu simpático. Deixa eu chamar esse cara pra cá. Eu tenho que pular esse power up aqui. Que nem eu disse. Só porque eu quero enfrentar o Mandara com a faca, eu vou ter que ficar pulando aqui alguns power ups, tá? O problema é que eu vou ter que fazer isso o jogo inteiro, né? E eu pulo os power ups, que nem eu já disse, né? De armas de longa distância, né? Nossa. Vamos lá. Ele é muito devagar. Caramba. Vamos lá. Aqui vão começar a pular esses ninjinhas da água. E algumas vezes vão pular um, outras vezes vão pular dois. Ai. Tá vendo? Dois no mesmo lugar. Tá vendo? Ah. E aí 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 Que long play silencio, né? Eu prefiro agachar quando eu vou bater neles Que eu acho que é melhor Ops, tava na pontinha ainda assim Errei Oh, sofrência Os buracos desse jogo Ai, sofrência lá na frente Prontinho, só ficar acertando na frente do helicóptero Que não tem nenhum problema Deixa eu ver se tá gravando bonitinho aqui Que eu vou fazer isso o tempo inteiro Tem que ter certeza, né? Acho que tá tudo gravando bonito, né? Ai, Jesus Só tenho que ter certeza Estágio do Mandara Eu jogo uns jogos Eu quase não converso com vocês, né? Eu fico tão concentrada Tão preocupada Em jogar direitinho Ai, não comece a travar não, por favor Qual que era o nome dos gravadores de... Vocês me recomendaram? Fora o Fraps, pessoal Deixem aí pra mim nos comentários, por favor Porque já não me lembro O que vocês me recomendaram Pra evitar esses problemas clássicos De tratamento De travamento Que eu tenho Isso me irrita Profundamente Tô jogando e começo a travar Algumas vezes Dão umas travadas tão fortes Que vocês até percebem Aí no jogo, né? Aí no vídeo Puts, estava indo bem Passou aquele ninja ali Já foi Já era Caramba Que difícil, né? Esse fase bônus Tem alguns ninjinhas que correm Tem outros que não correm E eu não peguei ainda o... O... O timing certinho ali Pra eu ver qual que corre E qual que não corre Ai, meu Deus Esse negócio travando Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aberta aqui Vamos ver, gente Se eu consigo parar de travar Eu tenho um negócio de NVIDIA aqui aberto Só que eu não sei se isso que está travando Porque... Eu ponho pra ele gravar Com o... Pular aquele ali Que é o cover-up Ai, meu pai Oxi Que coisa... Que mudança foi essa no som? Então Aí eu deixo o negócio de NVIDIA ali Que eu estou fazendo ela usar Ai, fiz isso A placa Usar aqui pra gravar tudo Entendeu? Pra... Estou usando o negócio das configurações de NVIDIA Pra usar pra gravar tudo Câmera É... Voz Emulador Programa Tá vendo? Tá travando mesmo assim Gente, que horror Que horror Que horror Por favor Sente aí Para de travar Que está me irritando Engraçado é que isso geralmente acontece Quando eu estou usando o Fusion Se bem que eu estou sempre usando ele pra gravar Tem muito o que fazer Deixa eu matar o Homem-Aranha ali Tem mais um Homem-Aranha aqui Pera, 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 pera Vou lá Mais uma fase bônus Ai! Odeio essas fases bônus Não tem como Tem como, gente Nossa, que silêncio Tô falando pouco com vocês hoje Acho que eu tô acostumada com A ficar fazendo live na minha irmã agora Ai, para de travar Chatíssimo Olha lá Tá vendo isso, gente? Que horror Ai, seu simpático Vamos lá Para de travar Por favor Tô ficando irritada já Levemente irritada Profundamente irritada Ai, vocês ficam aí pulando que nem macacos Eu tô indo embora Mestre Mandar agora, gente Prepara os dedinhos Respira fundo e vamos Eu simplesmente uso a faca Fico agachada aqui Não movo nem pra frente Nem pra trás E não paro de atirar E resto para os meus dedos aguentarem Essa sou eu tensa Rindo pra não chorar Desculpa, gente Não sei jogar e matar o Mandara de outro jeito E admiro muito você que consiga matar ele só com o Shuriken Eu não nasci com essas habilidades ainda Treinei, viu? Treinei pra tentar matar ele com o Shuriken, viu? Nunca consegui Shuriken com estrela Sei lá eu ser Shuriken Shuriken sim, né? Se vocês souberem um jeito de matar o Mandara Que eu realmente entendo Eu já cansei de ver vídeo na internet Nunca consegui matar de outro jeito Passamos Eu fico fazendo isso nessa fase Eu fico indo e voltando Olha o pai Mata os dois Ai, para de travar Caramba, que coisa Ai, que irritação, gente Não sei, amigos Não sei o que que tá causando Esses travamentos simpáticos Oi Eu vasculho às vezes esse computador E não acho Ah, simpático Às vezes esse cara consegue te matar Mesmo pela parede Sabia Sabia? Ai, obrigada Oxe Maria, gente Deixa eu ver o que que é Como eu disse para vocês, meus amigos Eu, na verdade, acho que eu não vou conseguir fazer ele em long play Tá? Então eu acho que eu vou gravar em partes para vocês Tá bom? Deixa eu só jogar a fase bônus E a gente continua no próximo vídeo, tá? Vamos ver Quase Deixa eu ver, meus amigos Acho que eu vou pausar por aqui E a gente continua, então, no próximo vídeo Ou se vocês quiserem, eu junto os dois Não sei Bem, pessoal Vamos continuar Eu acho que eu vou manter essas gravações Tudo num único vídeo Eu só mudei O lugar onde eu estava gravando, tá? Ai Vou pular essa menininha Que ela é power up Se vocês escutarem esse barulho É a minha cachorinha Ela tá aqui no sofá Me fazendo companheiro Ai Que medo que é esse daqui, né? Ai, morreu-se Ai 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 Passei Vou ter esse buraco Nossa Achei que eu ia cair Mais uma fase bônus Vamos lá Nossa Não deixou nem eu jogar Essa foi cruel Chato Parou Parou também Arribaba Vamos lá, né? Ai Mais uma fase de canos Yey Yeah Oh, Jesus Para Bicho chato Vou esperar Vou esperar Vou esperar Vou esperar ali pra trás Sei que eu tenho que pular também Ai, meu pai Pronto Ai, sai fora Esse é chato de passar Ah, é só de mim Passamos Passamos Fase Vamos lá Escutei vocês latindo Ou foi impressão minha Mestre Ai Ai, meu pai Ai, meu pai Cara, que nem uma batata Ok, amigos Chegando aí no Último estágio Quase não dá pra enxergar Esses ossinhos dele Ai Obrigada Ai, que que tá travando agora Desculpa, gente Peraí Start Não A minha ampulheta do mouse Tá rodando aqui Pô, sinceramente Eu não sei o que que é Eu fecho o negócio O negócio abre de novo Arebaba, né Ai Onde eu pegar esse daí Oh, esqueci de você Vamos lá Acho que eu vou descer Que é melhor, né Vai Passamos de fase Vamos lá Esses caras dormiram Foi falar Ela mexeu Ai Eu dei essa fase Ai, meu pai Eu botei esses Botei esses Botei esses Ai, não consigo Eu não consigo matar Alguns desses Aqui, viu Ai Ai Nossa, eu pulei no pior momento Possível Eu pulei no pior momento Possível Pô Não sai o meu tiro Para Oh, meu pai Pula essa bonequinha Nossa senhora Estou sem vida Oh, meu Deus Estou sem vida Oh, boy O que eu vou fazer sem vida Na última fase Meu Deus do céu Pô Tava indo bem Tava Tava indo bem Você falhou Obrigada Aribaba Última fase Ai 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 Ai... Oooh, boi... Ai, boi... Oh, my God... Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Vamos lá. Passamos. Chegamos finalmente ao último mestre, meus amigos. Start. Deixa eu dar uma pause. Pelo menos o Start aqui fica no controle, né? Quando ele joga em um mudador. No console a gente tem que apertar lá no console. Esse último mestre é difícil porque ele vai se transformar... Ele vai atacar a Divora, mas diferentes, várias vezes. Então o negócio aqui é o Time, que a gente tem que prestar atenção. Vamos lá. Start. Tchau. 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 Vamos, 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 vamos. Matei. Yes. Matamos. Matamos o último mestre, amigos. E agora temos um dos melhores finais já feitos para um jogo. Um final muito recompensador. Game Over. Vamos lá. Game Over. Você se mata para jogar o jogo para no final chegar Game Over e o jogo simplesmente começa de novo. É isso. Olha que porcaria. Custava colocar ali um Thank You For Playing. Isso daqui é pior que o final de fantasia do Mega Drive. Gente, nossa, que final horrível. E aí o jogo ainda começa na demo ali. Olha que porcaria. Você se mata para chegar no final desse jogo e não tem nenhuma recompensa porque você zerou. Nenhuma. Simplesmente assim. Bem, meus amigos, não é nem para conversar, para tentar dar dicas aí no último mestre. É só assim. Eu não consigo zerar ele. É, esse jogo, se eu não chegar com a faca. Eu consegui a proeza uma vez só de conseguir matar o Bandara, que é o terceiro mestre. Eu consegui a proeza de matar o Bandara uma vez só, com aquele, pegando o último power up mesmo da arma, né? Só que ele vai um pouco mais devagar do que a faca. E eu nem sei por qual milagre que eu fiz aquilo. Eu nunca mais consegui. E esse jogo para mim é o seguinte. Se você morrer alguma vez, depois que você matou o Bandara, se morrer alguma vez e perder a faca, para mim já era. Tá? Morrer ali na fase dos bambus, coisa mais comum que existe. Morrer horrores. Não jogo tão mal assim. E não peguei nenhum especial. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Primeiro long play que eu trago do Master aqui para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Por favor, se inscrevam no meu canal e compartilhem para quem ainda não conhece. Grande beijo. Bye, bye.